Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, é só sua ingratidão Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, é só sua ingratidão Porque você não manda me prender, não é caiu, não é certinho de você Daí pode fazer o que bem quer, bancada de amor não dói, seja lá se Deus quiser Daí pode fazer o que bem quer, bancada de amor não dói, seja lá se Deus quiser Me deu uma surra, uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Olha meu amor, não sei porquê, não vou gostar de você tanto assim Quando eu me encontro com você, parece até que eu vou estragar Que alegria o meu coração, bate, bate, bate a mar de mim Você não vai nem acreditar, quando eu venho você, fica até o cara frio Porque te amo, te quero, te chamo, me deu amor Porque te amo, te chamo, me deu amor Porque te amo, me deu amor Porque te amo, te quero, te chamo, me deu amor Olha meu amor, não sei porquê, não vou gostar de você tanto assim Quando eu me encontro com você, parece até que eu vou estragar Que alegria o meu coração, bate, 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 bate a mar de mim Você não vai nem acreditar, quando eu venho você, fica até o cara frio